Música Eu vou matar esse nome do Heavy Metal Gamer, mais um clickbait que eu caí Eu vou matar, vou matar, vou xingar muito Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo de Rookguard Tales Vocês podem ver que eu já estou level 13, estou com 13 Small Health Potions aqui na Backpack Estou com itens melhores no set, estou com Brass Armor e Brass Legs Estou também com a Jagged Sword e Steel Shield, itens que eu ganhei assim que eu escolhi a vocação do personagem, Knight Então bora lá, a situação está da hora, então vamos fazer uma quest aqui Nesse vídeo eu quero fazer pelo menos uma quest Fazer a Cooper Shield Quest e vamos ver se alguma coisa foi alterada Para quem não manja, aqui no Rookguard Tales a gente tem uma Lord Rookguard expandida A gente tem ambientação expandida, a gente tem mais quests Algumas quests que a gente já conhece, tá ligado? Tem alterações Poxa, o que é isso aqui? Olha um NPC Alpha aqui, cara Eu não tinha visto isso aqui até hoje Não tinha visto isso aqui até hoje Tem um NPC Alpha aqui, que da hora, né cara? Enfim galera, são... Aqui nessa Rookguard do Rookguard Tales, mano, é... A gente tem mais de 80 NPCs Tem uma vila subterrânea aqui, cara, só para vocês terem ideia Enfim, pessoal, redes sociais do canal, tudo aí na descrição É muito importante que vocês sigam E eu quero agradecer o novo membro, o Matheus Matheus, muito obrigado, tá? Por ter virado membro, isso ajuda muito o canal Dá um grande incentivo E quiser me ajudar igual cara, tem um botão seja membro aí embaixo do vídeo Agora vamos lá, pessoal Cooper Shield Quest, bora ver se alguma coisa aqui foi alterada Ursos logo de cara aqui Ó, essa parte aqui já é nova, se não me engano, no Global Na Rookguard do Global, a gente não tem isso aqui, né, se eu não me engano Se eu não me engano, claro Vamos lá Vocês podem ver aqui também que eu já estou com o kit de aventura, né Eu estou com a foice Eu estou com a pá O machetão aqui Estou também com a pique É engraçado, pessoal, porque aqui no Rookguard Tales A gente tem sistema de mineração, a gente pode minerar Então a pique é um item mais valioso do que o normal aqui Porque o pessoal pode quebrar a pique durante a mineração Então a pique é um item valioso, né O Small Axe também, porque aqui é o mesmo esquema A gente tem que pegar o Small Axe E trocar com o Aldi Ah, pessoal, já estou notando uma diferença aqui Quer ver, ó Deixa eu testar uma parada Já tem uma diferença aqui No Global aqui a gente tem Feno, se eu não me engano, né Uma parada assim aqui Já é mato normal que a gente tem que cortar com machete Então aqui a gente não usa foice Aqui já tem uma alteração logo de cara Aqui a gente tem que usar o machete, mano Machete aqui a gente não compra de NPC, tá A gente compra de Player ou Dropa de Orc Spearman Deve ter mais criaturas, tá, pessoal Que dropam aí machete Eu ainda tenho muita coisa para explorar aqui no servidor Deixa eu ver as Hotkeys, né Configurei as Health Potions Vamos lá Como eu sou Kina e estou level 3 Eu tenho uma facilidade aqui Vai para o amarelo ainda, tá ligado E eu ainda tenho a minha magia de cura Talvez eu não tenha que gastar tantas Potions aqui Já pensou, eu chego lá e o dragão está vivo? Aí vai ser mancada Poxa, olha isso aqui Rapaziada passou e deixou uns itens aqui Já tem Katana aqui já, ó Katana 16 já está aqui Obviamente a minha Jagged Sword é melhor Só que Katana não é qualquer coisa não Os caras deixaram uma Katana aqui O que será? Será que esse dragão aqui dá mais coisas? Olha, tem... Tem dragão aqui Eu escuto... Nossa, no global essa parte aqui é fechada Aqui está aberta E tem um dragão ali, ó Eu escutei barulho de dragão Já pensou se alguém passa aqui Lula o dragão? Lembrando que já tem level 70 a mais Olha ali, ó Barulho de dragão Caralho, será que tem um puta espação? Tem uma Dragon Lair aqui? Os caras... Reward Nossa, pesa 102 OZ Muito pesado O que eu vou fazer então? Vou jogar essas Potions aqui Deixa eu sacrificar uns itens Porque eu quero ver o que é, né, cara? Deixa eu tacar essas carnes aqui, ó Peguei uma bag É normal Cooper Shield O Shield que eu tô melhor Só que o Helmet O Legion Helmet é bem melhor que esse aqui, né? O Chain Helmet Eu vou trocar Fechou Deixar esse Shield aqui mesmo Deixar essa bag aqui mesmo Pegar de volta a... A Foice Caramba, galera Então olha que foda Olha que aventura, mano Provavelmente tem uma Dragon Lair por ali Eu não quero arriscar, tá ligado? Chegar lá e morrer Mas deve ter uma Dragon Lair por aqui, cara Eu escutei barulho de dragão E essa passagem tá aberta Ah, não tá aberto aqui Tem magia aqui Dá pra usar magia Deve ter como conseguir uma runa Pra tirar o fogo dali, né, cara? Ó o barulho de dragão Tem uma Dragon Lair por aqui Tem uma Dragon Lair por aqui, pessoal O bagulho é estranho Bom, galera É... Tem um Viking Hamish também É a mesma fita do Legion, né De defesa Só que o Legion é mais leve Vocês viram que temos alterações, né? O método pra portar ali O bagulho tá aberto Deve ter dragão por perto Tem uma Dragon Lair por perto, mano Pessoal, o que eu vou fazer? Eu ainda tenho oito Potions aqui Eu posso Tentar a sorte Na Katana Quest E a Katana Quest É lá pra cima, né? Posso tentar a sorte lá Vamos ver se tem alguma alteração lá Será que o Gol tá liberado lá? Vamos ver Oxi Um milho aqui A imersão daqui já tá maior pra caramba Os mínimos detalhes já influenciam pra caramba, né, pessoal? Flor aqui ser maior Mais árvores fornecerem comida, tá ligado? Pô, só esse fato aí já deixa o bagulho mais da hora, né? Ó essa árvore aqui, ó Manga, né? Na rock gaja do global a gente pode pegar a banana e olha lá, né? São duas árvores que a gente pega a banana uma vez na vida e acabou E a maçã é que começa Esse camomila aqui, eu sei que ele tá jogando uma cota já Não é cavalo comprado com dinheiro real não, tá? Esse jogo aqui Esse server aqui, pelo menos até agora Até o momento que eu tô gravando É totalmente non-profit Vou subir lá, vou pra Katana Quest, pessoal Vamos ver se alguma coisa lá foi alterada Tô com oito potes Talvez eu até morra, né, mano? Eu vou de full death e acabou, mano E a gente tem que pegar a chave no corpo lá em cima, né? Vamos lá Chegamos aqui, pessoal Na entrada da Katana Quest Vocês podem ver que aqui já tá mais polido, né? As lápides, ó Bom, eu vou no full death Vamos lá, né? Espero que eu não morra ali pros Hot Shorns Poxa, o que é isso aqui? Meat Roots Alguém passou por aqui recentemente, eu acho Opa, o que que que... Nossa, tem Carion Worm aqui Aí o cara tá de sacanagem Ó, aqui não tem Slime Ou alguém tirou com Runa Mano, tem Carion Worm no bagulho, velho Vou ter que subir lá pra pegar a chave Vou no full death Não quero ficar atrapado Nossa Tem Carion Worm no bagulho até aqui, cachorro É essa chave aqui mesmo 4603 Tá Vamos lá Vou full death, hein? Alguém já passou Deixa a porta aberta aqui Deixa eu ver se tá funfando de boa Alavancar aqui Alavancou Tá Picking helmet Poxa, a porta tá aberta aqui Pera um pouquinho Deixa eu ver a alavanca aqui Uma alavanca Só que a alavanca não... A alavanca não tem ação Tem um buraco ali, pessoal Caralho, tá expandido isso aqui? Pera um pouco Katana Fechou Deixa eu deixar a katana aqui E o viking helmet Deve ter mais algum segredo por aqui Não é possível Não tem a porta Alavanca não serve pra nada Esse buraco aqui é pra quê? Tem um buraco aqui Deixa eu descer Nossa Tem uma hunt aqui É só uma cave Então dá pra treinar mais kills aqui, hein? Tem um buraco pra subir aqui De volta Uma escada, né? Pra gente rapar Hoje em dia tem um portal ali Interessante Deve ter alguma coisa ali Deve ter como chegar no gol também Engraçado, né, pessoal? Duas quests feitas então aqui Legal aquela parada Aquele segredinho ali embaixo, né? Enfim, duas quests No próximo vídeo eu vou trazer mais Tem quests subaquáticas aqui Pessoal Lembrando São mais de 80 NPCs Servidor, mano Hookguard Com lore expandido Ambientação expandida E tudo mais expandido Tem até um sistema de invasão Completo aqui, cara Então é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui Ai, droga Esse canal é muito intolerante Eu queria ser tratado Igual um bebê chorão Ah Ah Tchau 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 Tchau